Olá, pessoal! Liberado aí o edital do TRF, temos aí um assunto importante, figuras de linguagem. E aí, você conhece as figuras de linguagem? Trouxe uma dica para vocês, uma questão da Consulplan envolvendo esse assunto. Bem, nós temos aqui essa questão e ela vai discutir algumas figuras de linguagem. Bem, a primeira figura que nós temos aqui é a ironia. O que é uma ironia? Literalmente falando, é a declaração do oposto daquilo que se pensa. Então, digamos, chega aquela pessoa que você acha muito bonita e aí você diz, hum, ele é feio. Na realidade, você quer dizer que a pessoa é bonita. Então, você faz uma declaração do oposto. Então, ironia é a declaração do oposto. Se você tem uma prova que é extremamente simples, você diz, hum, prova difícil. Você quer dizer que a prova é fácil. Bem, então, ironia é a declaração do oposto. A segunda figura é a antítese. A antítese, ela vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar com uma oposição. Mas uma oposição no campo do possível, no campo da possibilidade. Então, se eu digo, amigos antes, inimigo depois. Amigos antes, inimigos depois. Então, você tem aqui, amigos, inimigos, antes e depois. Você encontra aí elementos opostos. E é possível ser amigo antes, ser inimigo depois. Então, oposição no campo do possível, você tem uma antítese. Agora, digamos, o Joãozinho morreu. Em vez de dizer, ele morreu, você diz, ah, ele descansou. Quando você faz isso, você está suavizando uma ideia. Sempre que você trabalhar com essa ideia de suavizar, você tem uma figura que é chamada de quê? De eufemismo. Então, alguém morre, você diz, ah, virou uma estrelinha, descansou. Então, essa ideia é a ideia do eufemismo. Agora, existe uma outra figura que é chamada de quê? Hipérbole. E a hipérbole é o quê? É um exagero. Quando você está com fome e diz, ah, eu estou morrendo de fome. Você não está morrendo, você está com muita fome. Só que você está falando de uma maneira exagerada. Isso é uma hipérbole. Quando você diz, ah, nós já conversamos sobre isso mais 50 mil vezes. Exagero é hipérbole. Agora, existe uma outra figura chamada de comparação. Comparação ou simile. E isso é uma comparação explícita. Uma comparação com um elemento comparativo. Então, se eu digo, ela é como uma bruxa, nós fazemos uma comparação e empregamos um elemento comparativo. Esse elemento tem que estar escrito. Ela é como uma bruxa, ela é tal qual uma bruxa, ela é que nem uma bruxa. Comparação explícita, comparação ou simile. E existe uma outra figura chamada de prosopopéia. Prosopopéia ou personificação. E o próprio nome já está dizendo. Se você tem uma prosopopéia, uma personificação, você vai atribuir características humanas para um ser inanimado. Você vai personificar aquele elemento. Então, ao dizer, as paredes berravam. Berrar é característica de ser animado. E você está atribuindo a parede, que é um ser inanimado. Parede, literalmente, não berra. Então, eu tenho aqui essa prosopopéia ou essa personificação. Bem, são essas as figuras exploradas aí na nossa questão. Apresentadas aí nas nossas opções. E a banca traz um trecho inicial e pergunta. No parágrafo do texto, podem ser identificadas duas figuras de linguagem, que são, respectivamente... Então, você visualiza. Mas, para que a Terra continue a nos dar tudo aquilo de que precisamos... Então, observe que ele está dizendo que a Terra pode continuar a dar alguma coisa. Terra, literalmente, vai te dar alguma coisa? Não. Quem dá é um ser animado. E eu estou atribuindo isso à Terra. Significa que você está personificando a Terra. Então, você tem uma personificação ou uma prosopopéia. Olha como você já mata a questão, já que ele pede, respectivamente. Encontrei ali a personificação. Depois, para que a Terra continue a nos dar tudo aquilo de que precisamos para viver. Temos que cuidar dela como cuidamos de nossa própria casa. Então, observe que aqui, você tem o como, que é o elemento comparativo. Eu tenho uma comparação explícita. Significa que você tem a comparação, que ele também poderia chamar de símile. Bem, dessa maneira, a resposta da nossa questão é a letra E. Bem, espero que você tenha gostado aí da dica. É um assunto que aparece aí no edital do TRF. Bem, vamos aí trazer mais dicas. Apresentem sugestões nos comentários, que em breve aí eu faço mais algumas gravações com mais algumas dicas para vocês. Um abraço.